Na última sexta-feira, 9 de agosto, a jornalista Fernanda Ares comunicou o seu desligamento do Sistema Vezimares Comunicação. Ela publicou um longo texto de despedida e agradecimento em seus perfis nas redes sociais, onde também usou versos do poeta e dramaturgo Fernando Pessoa. Com MBA em Jornalismo e Comunicação Política pela Unipasse e Gerenciamento de Mídias Sociais pelo Mercado e Comerce, a profissional trabalhou como cerimonialista no SEBRAE do Ceará, gerente de relações públicas com a imprensa na Prefeitura Municipal de Pereiro, no Ceará, e foi repórter da TV Ceará, que é parceira da TV Cultura e TV Brasil. Ela também foi repórter da TV Jogadeira, filhada do SBT no Ceará, da TV União, que é filial da Rede União lá em Fortaleza, no Ceará também, TV Assembleia do Ceará, que é a Leste TV, se não me engane. Ela também foi repórter do evento Dragão Pensando Moda do Senac Ceará e correspondente da Banda News em Fortaleza. Fernanda Aires estava na TV Verde Maris, filha da Rede Globo no Ceará, emissora do Sistema Verde Maris Comunicação, onde atuou como repórter há quatro anos e cinco meses. Eu vi algumas reportagens dela e a cobertura lá do Fortaleza 2004, é uma baita repórter, viu? Eu tenho certeza que onde ela estiver vai... pode estar como repórter, projetadora, âncora, tudo isso. É uma baita profissional. Eu tenho certeza aí que ela fechou esse ciclo para abrir um outro ciclo. Eu tenho certeza que vai ser também um sucesso, como foi no Sistema Verde Maris aí na TV Verde Maris. Sucesso para você, Fernanda Aires, e tudo de bom, viu? Sou seu fã, virei seu fã quando vi as suas reportagens. As informações são do Alan Henrique do Fala Mais Online e quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Lembrando que essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube para você ler e ver, curtir, comentar, seguir, se inscrever e ativar a notificação, comentar e seguir aí, arroba Fala Mais Online.